Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Então, vamos fazer aqui um prognóstico, porque o São Paulo tem uma sequência de jogos aí, importantes, né, no Brasileirão. Tem Inter, Corinthians, Cuiabá... Eu vou listando aqui cada um pra gente analisar o nosso palpitômetro, quantos pontos dá pra fazer. Então, começa quinta-feira, dia 13, às 8 horas da noite, Internacional e São Paulo em Criciúma. Pra mim é jogo difícil, mas eu acredito na vitória do São Paulo pela boa sequência. Cara, eu acho que ganha também pelo momento do Inter, que o Inter tá meio fora de ritmo. Sei lá, um azerinho ali, né? É, também acho que juntando os dois, né, o momento do São Paulo e o momento do Inter também, tentando recuperar o ritmo, até conseguiu umas boas vitórias nos últimos dois jogos, mas acho que o São Paulo vem num momento de crescente ali, com o tempo pra descansar ainda, esvaziando o DM, podendo colocar muita gente pra jogar. Acho que dá pra sair com a vitória, sim. O time do Inter é forte, mas dá pra sair com a vitória, sim. Ó, o segundo jogo dos 15 em sequência. Corinthians e São Paulo, domingo, dia 16, 4 horas da tarde. Pra mim, o São Paulo precisa vencer. Tem que vencer, pra mim vence. Cara, até pra moral, né, pra ânimo, né? Não que o São Paulo esteja em baixa, né? Tem que vencer e tem que pensar em vencer de muito, na minha visão. Vencer e vencer bem. Nunca é fácil lá, lá tem um círculo de sal em volta, tem uns negócios lá. Mas, assim, mesmo quando a gente ganhou, tomamos um sufoco no finalzinho, desnecessário, né? Acho que o São Paulo tem que entrar lá abençoado e ganhar lá, ganhar bem. É, tem que aproveitar a crise. Tem que aproveitar a crise do outro lado e sair com o resultado. Ainda mais com o que a gente falou, sem o peso de ter o tabu pra quebrar. Já foi quebrado o tabu, já tá tranquilo nesse sentido. E agora, com o Gabriel falou muito bem, se joga o Carlos Miguel, vai ser uma pressão gigantesca em cima do... Ele vai entrar vaiado, vai entrar vaiado, vai dar problema. Se o Carlos Miguel for vaiado no próximo jogo do Corinthians, que eu acho que é contra o Atlético Goianiense, né? Isso, isso. Se joga o Carlos Miguel e é vaiado também. Mas é fora de casa, não é? Acho que é fora de casa. Mas eles sempre jogam fora de casa. Se for ver. Ah, mas de qualquer jeito. Joga o Carlos Miguel, toma uma vai ali da torcida do Corinthians, que seja, que tiver ali presente. Aí, fala, bom, então vamos colocar o Donnelli. O Donnelli também é um cara que não joga desde 2022. Então, assim, de qualquer jeito, a situação do goleiro do Corinthians vai favorecer muito o São Paulo. O resto, todo o extra-campo também. Então, tem que aproveitar. Acho que dá pra sair com a vitória, sim. São Paulo e Cuiabá, quarta-feira, dia 19, às 20 horas. Cara, eu tô vendo aqui depois, né? Que a gente vai dar um spoiler da sequência, mas me parece que me deu uma animada da sequência de São Paulo. Mas, ó, São Paulo e Cuiabá. Pra mim, assim, Cuiabá é um time que já entra no campeonato brigando lá embaixo. Difícil, eu acho que vai ser dar uma volta por cima. Voltou o Davidson, mas o desempenho é baixo. Pra mim, precisa ganhar também. Não acho que, assim, não é soberba, mas não é coitadismo, né? Perder pro Cuiabá é uma situação que não existe. Então, tem ganhado o Cuiabá. É, ó, vai parecer clubista. Parece, mas não é. Só? Só parece. Mas, pô, o Cuiabá tá lá embaixo, na lanterna. São Paulo tá num momento bom. O jogo é aqui, né? É aqui, em casa, pô. Ah, então tem que ganhar. Tem que ganhar, né? É que fica meio suspeito. É clubista, né? Os três falarem três vitórias dos três próximos jogos. Mas, é, o momento permite que se fale isso, né? O momento permite acreditar nessas três vitórias. Por mais que os dois primeiros sejam adversários mais difíceis, o terceiro um pouco mais acessível, né? Mas, de qualquer jeito, acho que também. Jogando em casa contra o Cuiabá, a obrigação é sempre vencer. É, perfeito. Aí, no dia 22, né, de junho, às 21h, o São Paulo enfrenta o Vasco em São Januário. Vai ser clubista? Vai, pra mim, ganha. Puts. Cara, tava falando com os amigos vascaínos, né? Depois do 6x1, cara, os caras... A moral foi lá embaixo, né, cara? É... É... Putz, é clubista, né? Eu acho que o São Paulo até ganha, mas... Sabe aqueles jogos onde os caras vão entrar, tipo, guerreando? Vai ter arbitragem complicada, sei lá. Ah, mas o São Paulo tem que guerrear tanto quanto. Não, tem, mas é que tá. Eu acho que tem alguns fatores extra ali, não sei. Eu tô achando que vai ficar com cara de empate lá no Rio. Eu vou no empate também. Quando que é o jogo contra o Vasco? 22 de junho. Então, ainda não tem, supostamente, o Coutinho no time do Vasco. Não tem, não tem. Não tem reforço pro time do Vasco. Eu vou no empate, eu vou no empate também. Mas que, assim, claro que, assim, eu acho que o São Paulo é favorito. Sim, também. Mas é sempre difícil jogar em São João. Dia 27 do 6, 20 horas. São Paulo e Criciúma. É obrigação ganhar no Criciúma. Putz, em casa, né? A respeito, assim como o Cuiabá e Criciúma, são jogos que, assim, você quer sonhar grande, sonhar nem com o título, eu falo, mas com o G4, você tem que ganhar esses jogos. Então, pra mim, ganha e vai parecer muito clubista, já está sendo, porque são cinco jogos pontuados e cinco vitórias. Mas é que a sequência permite a confiança. É, cara. Não dá. Se você analisar só esse jogo, você vai, quem que é favorito? São Paulo, Criciúma no Monombi? É o São Paulo. Então, acho que em casa é diferente. Então, o São Paulo ganha. É clubista demais. Ganha. É, não tem como fugir disso. Jogar em casa. Contra quem quer que seja, né? O São Paulo sempre tem que entrar como favorito, mas um time mais de parte inferior de tabela, como o Criciúma, tem que ganhar, não tem jeito. A obrigação ganhar, eu acho que vai ganhar também. É. Dia 30 do 6, fechando o mês, o São Paulo joga às 4 horas da tarde, vai voltar a jogar domingo 4 horas da tarde. Fica a informação aí, depois de mais de 8 meses da Copa do Brasil, volta a jogar em horário nobre, São Paulo e Bahia. E pra mim, vence. Em casa, de novo, né? Nossa, cara. Não, porque assim, caiu até meu celular aqui. Passa uma impressão que tá sendo clubista, mas não é tão clubista, né, Bode? Pô, são jogos que dá pra ganhar, cara. É possível, né, ganhar em casa, né, do Bahia, eu acho que sim, né? Posso falar uma aspa bem forte aqui? Algumas pessoas não vão gostar, algumas vão concordar, mas o Rogério Senna é freguês, né? Então. O Rogério Senna é freguês do São Paulo, enquanto técnico, então, mais um fator aí. O São Paulo sempre ganha do Rogério Senna. Acho que tá, não sei se é intencional também por parte dele, mas acho que ganha sim. Desses jogos que a gente listou, o mais difícil é o Inter e São Paulo, mas eu ainda acho que pelo momento, São Paulo chega bem pra esse jogo, que é na próxima quinta-feira aí, sendo até cair o celular dele aqui. Cara, eu fui pegar e chutei mais longe. Mas ó, então no dia 3 de julho, já abrindo o mês de julho, Atlético Paranaense e São Paulo, pra mim empata. É lá? Lá. Lá. Ó, não é questão de... Não, não, não. Eu tô na dúvida entre empate e derrota, sabe por quê? Não vai derrotar, não. Porque lá, o São Paulo, embora já tenha vencido, às vezes o São Paulo dá umas rameladas no campeonato. Então, como eu não quero que dê uma zica em nenhum jogo em casa, se for empatar, que seja esse aí. É, aqui, olha, aqui tá permitido falar em derrota ou... Pode, pode. Ou vamos criticar. Realista. Não. Não, acho que é muito, muito irreal, né, se você pensar pés no chão. É muito irreal pensar em... É que era muito difícil pensar em 10 jogos de invencibilidade com o Zubeldia também, mas eu acho muito difícil pensar em chegar a 20, 30 jogos de invencibilidade. Então, acho que em algum momento vai perder. Se for pra ser... Se for pra perder em algum momento, acho que o que mais faz sentido é ser num jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Ainda mais que o Atlético Paranaense vem bem na temporada, né? Sim, sim. Não, tá um time bem arrumado lá também. Nunca é fácil jogar lá. Então, é aquilo, né? A gente tá sendo muito clubista. Eu acho que... A passou daí também, aí já tem um monte de jogos que vai ficar muito longe, vai mudar o cenário, né? Mas, assim, não foi tão clubista, né? A gente foi olhando aqui o São Paulo sendo favorito no Morumbis e tal. E quando jogou fora é... Bora de jogo rápido nos próximos, então, pra não alongar muito, então. Dia 6 de julho. São Paulo e Bragantino, 21 horas. Pra mim, o São Paulo em casa contra o Bragantino vence. Em casa ganha. 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 Tá, perfeito. Atlético Mineiro e São Paulo, depois ainda sem data definida, deve ser dia 10, né? Tá, a confirmar lá em BH. Aí eu acho que São Paulo empate ou derrota pra mim. Eu acho que perde. Porque lá o São Paulo costuma jogar mal com o Galo e tal. E o Galo tá bem, né? Então, se perder, que seja lá em julho só. Um jogo. Um, um só. É, tem uns caras do chat aí que parece que São Paulo vai ficar igual o Xabi Alonso. Vai ficar 40 jogos sem perder. Mas passa por isso. São Paulo e Grêmio também aí, que é o jogo na sequência, pra mim ganha. Em casa. Em casa, pô. Em casa ganha. É, o Grêmio, acho que... Pô, você tá com uma confiança. Ganha, ganha, em casa ganha. Não, é fogo. Aí já fica muito longe, né? É, aí dia 20... Muita coisa pode acontecer até lá. Não, mas são 15 jogos que a gente tá analisando. Juventude e São Paulo. Nós vamos analisar 15 jogos. Juventude e São Paulo na sequência. Pra mim ganha, fora de casa. Em um ano, o que você acha? São Paulo e Botafogo ganha. Aí ganha tudo. Mas é que nem os palpites que a gente coloca lá da equipe no Instagram. Aí a galera fala, vocês não são São Paulinos, não sei o quê. Mas cara, querer, a gente quer que ganhe todos os jogos, né? E analisando assim, friamente, a gente acha que ganha. Mas tem jogo que, por exemplo, São Paulo tá desfalcado. Na véspera de um confronto de Libertadores, vai entrar com um time misto pra pegar o Flamengo no Maracanã. Cara, é permitível pensar que a gente perde. É, você citou o Flamengo. Por exemplo, o jogo contra o Flamengo, o último do Thiago Carpini. Alguém tava pensando que ia ganhar do Flamengo naquela situação? Até tem um, a gente tem um Chico Lang no nosso grupo lá, que é o Matheus. Ele é o único, né? Não, mas tudo bem. Mas a maioria... A maioria, aquela situação, por exemplo... E eu com dor do coração, o Papo tem empate. Não, é? Era óbvio que não ia empatar, pô. Mas quase empatou. Só falou, o Flamengo tirou o pé, só falou, quase empatou no fim ainda, né? É verdade. Mas é aquilo, né? Palpite, quando a gente dá os palpites, é assim, o que a gente acha que vai acontecer, não é o que quer. Não a torcida, né? É, o querer é campeão invicto brasileiro e dar Libertadores e Mundial, né? Copa do Brasil também vai bem... É. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.